Fisioterapia, gastos com o conserto da moto e sem poder trabalhar durante três meses. Essas foram as consequências do acidente que o Frederico sofreu por causa de cachorros na rua. O acidente ocorreu ali próximo às costas pilates e eu estava retornando ao FV quando dois cachorros correram atrás da moto e eu joguei a moto um pouco mais para o canteiro central e um cachorro que estava do outro lado do canteiro acabou sendo espantado por uma pessoa e ele atravessou repentinamente a minha frente. Aí eu colidi com ele. Para ele, o problema precisa dar atenção nas autoridades para que seja resolvido da melhor maneira possível. Do jeito que eles estão, sem uma educação ali e atacando pessoas e carros, correndo risco também para o próprio cão de ser atropelado, não dá para ficar. Então, eu acho que deveria ter alguma autoridade competente para poder ir lá retirar eles da rua, algo do tipo. Em Viçosa, existem iniciativas para tentar solucionar a questão dos animais abandonados. Uma delas é o Canil Municipal, uma parceria do Departamento de Veterinária da UFV com a Prefeitura. O objetivo do Canil é, junto com a Prefeitura, fazer do Canil um centro de controle populacional dos cães errantes em Viçosa. O Canil Municipal ajuda no controle dos cães de rua, mas só o trabalho realizado aqui não é suficiente. Porque, embora não seja possível saber o número exato de animais abandonados, há uma estimativa de que pelo menos 5 mil cães vivem nas ruas de Viçosa. Uma cidade teria capacidade de recepção, de manutenção de até 250 cães por quilômetro quadrado. Viçosa tem 20 quilômetros quadrados aproximadamente. Isso faz com que nós tenhamos na rua aproximadamente 5 mil cães, não contando com aqueles cães domiciliados, ou seja, cães que têm dono. O Departamento de Veterinária também tem um projeto controle de população de animais, o COPA. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de cuidar desses cachorros de rua da forma correta. Então, o nosso papel nesse projeto é poder conscientizar a população, e é uma questão que tem que ter um pouco de paciência, porque esse projeto é a longo prazo. E o método de ação é baseado principalmente na parte de educação da população, para você poder ter uma confiança da população no projeto, ela saber que está ocorrendo uma ação nesse sentido. Viçosa ainda conta com as ações da Sociedade Viçosense de Proteção aos Animais, a Sovipa. A ONG ajuda no cuidado de cães abandonados e funciona com o apoio de voluntários. A Sovipa é uma entidade sem fins lucrativos, mas o que poucas pessoas entendem é que a Sovipa é um grupo de pessoas que fazem trabalho voluntário. Nós não temos uma sede, nós não temos um centro de adoção permanente. Cláudia ainda diz que pessoas para contribuir são sempre bem-vindas. Nós temos um perfil no Facebook, que é a forma de comunicação mais atuante da Sovipa, pode entrar em contato com a gente por esse perfil. Nós precisamos de todo tipo de voluntário. Então, se a pessoa não pode contribuir financeiramente para a compra de ração, para a compra de medicamento, ela pode contribuir com um espacinho na casa dela para um animal machucado. A Sovipa conta com uma verba anual do poder público, mas, segundo Cláudia, a entrega do dinheiro costuma atrasar e os recursos não são suficientes. Recebemos uma subvenção da prefeitura anual para despesas com ração, tratamento de animais que são resgatados com feridas, atropelamento, castrações, mas já estamos em junho e ainda não recebeu essa subvenção. Além de cobrar das autoridades soluções mais eficientes em relação ao problema com os cachorros de rua, é preciso também que as pessoas mudem suas atitudes e se conscientizem. Além de fazer as castrações e a liberação dos animais nos locais onde foram capturados, nós teríamos também que fazer um programa de controle educacional. Ou seja, a gente precisa de contar com a participação da população civil, conscientizando-se a partir da posse responsável de animais.